Música Ao longo de quase dois anos, a chamada pública do plano Fiocruz de enfrentamento a Covid-19 nas favelas do Rio de Janeiro já beneficiou diretamente 200 mil pessoas no estado, sendo 80% dos projetos para o combate à fome e ao direito à alimentação. Foram 315 toneladas de alimentos distribuídas para famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza no período da pandemia. Esses resultados foram apresentados pela Fiocruz nesta sexta-feira na Alerje, durante a sessão solene em comemoração ao Dia Estadual de Mobilização para o Enfrentamento à Covid-19 nas favelas do Rio de Janeiro. De acordo com o coordenador do projeto, é preciso agora dar continuidade e investir em tecnologias sociais. Essa iniciativa de fato tem um caráter central para o enfrentamento da pandemia, especialmente garantindo o princípio de participação social no sistema único de saúde. Esse é um dado que dialoga diretamente com o aumento da fome e da miséria no nosso país e no Rio de Janeiro, e isso demonstra o quanto a sociedade civil, em parceria com o poder público, apresenta respostas qualificadas e inovadoras para o enfrentamento dessa que é certamente a principal questão problemática no âmbito da saúde e da assistência social no nosso país. O assessor de relações institucionais da Fiocruz destacou que o marco central desses resultados foi a parceria e que ações só foram possíveis porque recursos foram destinados ao projeto. Ao todo, a Alerje repassou 20 milhões para o plano em janeiro de 2021 e mais 25 milhões para a secretarista do Áudio Saúde. Se não fosse o orçamento da Alerje, a gente não faria. A Alerje fez uma doação do seu fundo emergencial, a gente usou esse recurso, ainda tem o recurso para serem usados, mas essa aprovação de todos os deputados da Alerje para esse recurso foi fundamental. Agora a gente tem a expectativa de um recurso que foi alocado no orçamento da Secretaria de Estado para continuar a fazer esse trabalho por mais tempo. Os representantes da Fiocruz e o secretário nacional de políticas para territórios periféricos do Ministério das Cidades foram homenageados com moções de aplauso e louvor, assim como a ministra da Saúde e ex-presidente da Fiocruz, Nízia Trindade. Ela afirmou que o governo federal está reestruturando os dados da saúde pública no país e se comprometeu com uma política nacional de enfrentamento dos desafios da saúde com múltiplas ações sociais. Nós estamos trabalhando para fortalecer o DataSus, fortalecer medidas de telesaúde, inovação nesse campo e para que os dados sobre a saúde brasileira sejam efetivamente integrados e que também nós tenhamos condições para analisar esses dados e utilizá-los nas políticas públicas. Essa é a diretriz. E, sobretudo, estabelecer políticas públicas com essas iniciativas, com os movimentos sociais, como foi feito aqui no Rio de Janeiro. Autora da lei que viabilizou o plano, a deputada Renata Souza, lembrou que a análise dos impactos da Covid-19 nas favelas jogou luz a outras questões sociais, como saúde pública e a fome nas comunidades. Além disso, ela destacou a importância da construção coletiva e da união de forças e poderes para a concretização de projetos como esses. Isso demonstra a possibilidade que a gente tem de fazer uma política que nasceu aqui, com um projeto de lei, virar uma política de Estado. Então, nesse sentido, eu fico muito honrada de ser a autora desse processo, mas eu tenho certeza que não seria assim se não fosse o protagonismo da favela, das periferias, das lideranças comunitárias e também das universidades. A gente contou com a ajuda da PUC, da UFRJ, da UERJ. Enfim, foram muitas mãos para que pudesse atender cerca de 130 mil famílias no Estado do Rio de Janeiro, com oito cozinhas solidárias pelo Estado. Enfim, foi um projeto, é um projeto muito vitorioso e demonstra o quanto a política pública pode virar uma política de Estado. A gente se vê que 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 a